Fala meus amigos do Loop Infinito, eu sou o Júnior da NET e estou aqui, continuo aqui no First Look da Samsung CS 2024 e agora vamos falar de micro LED? A gente já falou de micro LED aqui, aliás, a gente já falou de micro LED em outras CSs e micro LED ainda é uma tecnologia que é cara, é cara, a gente já falou de LED, de QLED, de Neo QLED, que no caso da Samsung é os mini LEDs, né? A gente já falou de micro LED, já está vindo a micro LED, mas o micro LED, outro dia não mostramos aqui a TV de 1 milhão de reais de micro LED? É uma tecnologia cara, em CSs anteriores mostramos aí o micro LED que você monta e você faz um painel grande, mas você já virou uma tela de micro LED transparente? Olha só, isso daqui na verdade é uma aplicação, dando um exemplo, não sei se dá para ver com clareza na tela, mas na verdade a tela da frente, a que está em primeiro plano, é sim uma tela de micro LED transparente. Aí ao fundo eles colocaram uma outra tela, mas no intuito apenas de você mostrar o uso do micro LED transparente, ou seja, suponhamos que você tenha um jogo acontecendo lá atrás, quando vocês viram ali o estádio de futebol, ou ali um parque de diversões, então você tem uma tela que tem uma outra projeção na frente, mas a gente já viu telas transparentes, a tela transparente isso não é uma novidade, a novidade aqui é uma tela de micro LED transparente, aí eu te pergunto, mas o que tem a ver? Tipo assim, o que muda? Olha, pois é, já mostramos, vocês já viram por aí, tela LCD transparente, tá? Vocês já viram por aí, tela de LED transparente e tal, quer dizer, na verdade a tela não é de LED, ela é de LCD, mas aí você tem ali dentro como é que é o diodo de luz e tudo mais, mas para a gente entender as diferenças que tem das tecnologias de telas transparentes, tanto LCD quanto OLED e agora a de micro LED, vamos ver o painel ali, vem cá, aqui dá para ver bem a diferença de uma tela transparente LCD, ó, só para vocês entenderem, aquilo ali é um microscópio eletrônico, então ele está bem pertinho da tela, do painel, lembrando que uma tela transparente não é tanto segredo, a tela em si ela é transparente, é que o fundo da TV existe um fundo preto ali, tem o backlight, que é a luz atrás, mas a gente tem aqui, pode ver que as cores são muito apagadas, as cores não são vivas, são cores que realmente não tem contraste, né? A tela em si ela não é totalmente transparente, isso aqui é o LCD que nós conhecemos e para que isso seja possível, eu não sei se dá para mostrar, a tejada, que atrás, olha onde que fica o LED, ele fica na lateral, tá vendo? Então é muito difícil fazer essa iluminação, ele fica na lateral, então ele joga a luz para cá e tenta iluminar essa tela. E aí, esse microscópio aqui, ele está mostrando aqui, ó, na hora que a tinta azul passa lá, ó, aqui dá uma piscadinha, então quando tem alguma interação ali, esses aqui são, digamos, aqui que está o painel de LCD, né? Aqui que está o cristal líquido, aqui que a luzinha acende o diodo ali, que é o LED acende, e aí o cristal líquido vai fazendo o seu trabalho, então é no microscópio. Aí a gente tem aqui o outro que é o OLED, tá? O OLED, ele já é um pouco melhor, na verdade ele é muito melhor, a gente já viu telas OLED transparentes e o mesmo sistema aqui, ela é muito mais, muito mais fina, olha a moldura comparando o LCD com o OLED, não tem como comparar, ela é muito mais fina, a gente já viu o OLED, já mostramos o OLED transparente, mesma coisa aqui, ó, está aqui o microscópio eletrônico fazendo o seu trabalho e aqui a gente consegue ver o pixel, o famoso pixel que se autoilumina, olha aqui ele no microscópio, o RGB, aqui no caso esse aqui é um RGB white, ele também tem o branco, tá? Então quando passa alguma imagem lá, ele vai piscando porque ele vai se autoiluminando, não é isso que o OLED faz? Ele não se autoilumina? Ele não é um organclad, um LED orgânico? Então, essa tela, ela já é muito mais bonita, ela já tem muito mais cores, ela é muito mais fina, porém ela não é totalmente transparente ainda, vocês estão vendo que ela ainda é um pouquinho escurecida e não tem aquela fonte de luz que a LCD tem, o pixel se autoilumina, então não tem a fonte de luz, mas ainda não é totalmente transparente. Agora vamos conhecer a microLED aqui, ó, agora estamos aqui na tela transparente de microLED, o que é incrível aqui é que realmente nós temos uma tela ainda mais fina, parece apenas um pedaço de vidro, nem moldura tem, é incrível, nem moldura tem, o microscópio eletrônico está aqui do lado, ele está medindo, e vocês viram que nos outros casos os LEDs, eles ficam muito grandões, olha, por isso que é microLED, olha o tamanho que é o LED visto do microscópio eletrônico, olha o tamanho que é o LED, ele é muito pequeno, a imagem passa pelo LED, acende, e nós temos aqui uma imagem, uma tela totalmente transparente, ela é tão transparente que eu vou mostrar para vocês, eu tenho um botão on e off aqui, eu vou me desportar de ficar mostrando a tela e eu vou desligar a imagem, olha só, é uma tela totalmente transparente, ela vai, não é 100%, mas ela é muito mais transparente do que as outras, vocês estão vendo aqui a minha mão, eu vou ligar de novo, a minha mão está aqui atrás, então realmente é impressionante que você consegue ver as coisas com clareza e com nitidez aqui atrás, e ainda assim a tela funciona com uma gama de cores muito legal, muito superior, a cor é boa, a gente tem, olha, um contraste, luz, então realmente a princípio, porque todas as telas transparentes, pensa-se muito em advertising, muito em propaganda, mas isso daqui dá para você usar até na sua casa, não é para isso, não é para isso, mas é realmente impressionante e é muito fininho. Mas antes de encerrar, eu quero falar um pouquinho de tecniquez aqui, eu quero mostrar um pouquinho de tecnologia, na verdade, falar um pouquinho disso que vocês viram aí, dessa tela, de tudo que parece uma coisa meio mágica, mas na verdade a gente tem aqui algumas vantagens do micro LED transparente em cima das outras tecnologias que nós já conhecemos e nós já falamos aí. Começa que você tem uma flexibilidade de tamanhos e formatos, você pode ter telas super wide, verticais, quadradas, então é super livre nesse sentido. Outra coisa é que realmente parece vidro, vocês acabaram de ver que realmente parece vidro, é glass-like design, é um design, parece que é apenas um vidro que está ali, nem moldura tem. Outra coisa interessante também é a questão de como que você pode usar esse tipo de coisa em lugares grandes, né, coisas megalomaníacas, só mostrar aqui um estádio, por exemplo, vocês estão vendo aqui, óbvio, eu já expliquei, tem a coisa de fundo lá, aparece um estádio, mas dá para usar em grandes áreas, dá para você fazer uma tela num estádio, hoje eu estive no estádio aqui do Raiders, então dá para você fazer isso. Então tem uso comercial e muita, muita tecnologia e muita, digamos, flexibilidade para isso. E por fim a claridade, aqui a gente tem, ó, a tela transparente convencional que vocês viram, ela é muito mais escura, mas uma tela micro LED, ela é transparente, ela não chega a ser 100% como eu acabei de mostrar, mas ela é muito mais, muito mais transparente. E para encerrar esse vídeo curioso, eu pedi para o Tejeda mostrar que as espessuras das telas, realmente a de micro LED parece um vidro, é um vidro. A gente tem ali a OLED, que também é super fina, né, OLED é super fina, mas tem aquela moldurinha ali, e a de trás, a de LCD, que tem luz, que tinha que ter luz mesmo. Então é isso, essa foi a nossa curiosidade aqui, a tela de micro LED transparente, a tecnologia é uma coisa que ainda, sempre que eu falo de micro LED, seja no evento que for, a gente faz essa ressalva que, calma, ainda não é para a gente, mas, vocês sabem, já está vendo televisores, micro LED caro e tal, mas é uma tecnologia que, para quem gosta de tela, encanta e impressiona. O micro LED transparente, quem sabe a gente vai ver, a gente está em uma cidade que gosta disso, Las Vegas adora coisas, eles são meio megalomaníacos, coisas gigantescas, tecnologias loucas, então eu fiquei realmente impressionado, quero saber a sua opinião sobre a tela transparente, micro LED, o que você achou, comente aqui embaixo, que importante para a gente saber, para a gente saber se está agradando ou não a audiência. Se não for inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, se já for inscrito, clique no sininho para ser notificado dos próximos vídeos, e a gente se vê nele seus maracabados. Um abraço, até lá, tchau, tchau.